E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que vocês me pediram mais tanto, mais tanto, pediram lá no Facebook, pediram no Instagram, pediram aqui no canal, que vai ser sobre a questão de operadoras de telefone aqui na Itália. Tanto pra você que vai vir a passeio e vai ficar uma semana, ou pra você que vai vir morar e não tem ideia de como funciona, como que é o chip, como que compra, assiste esse vídeo que eu vou dar todas as dicas pra vocês. Bom gente, pra começar vocês tem que saber o seguinte, as três principais operadoras de celular aqui na Itália seriam a Tim, a Wind e a Vodafone. Uma dica que eu dou pra vocês já de começo, Pri, eu vou pra Itália e vou ficar menos que sete dias passeando. Talvez não valha a pena você já pagar por um plano de celular. Talvez valha a pena você depender ali do Wi-Fi que tem nas ruas, que tem na estação. Talvez você vai pagar por um serviço que no final das contas não vai ser muito útil pra você. Agora, Pri, não, Pri, eu vou, amiga sua louca, eu vou viajar, vou ficar 15, 30 dias e eu preciso saber o que eu faço. Gente, muito simples. Vamos começar pra que vai vir a passeio. Aqui você tem que comprar a passeio SIM Ricaricabile, que seria o cartão pré-paga do Brasil. Você acha em qualquer loja, você acha na Tim, você acha na Vodafone, enfim, em todas as operadoras. E lembre-se de uma coisa muito importante. Quando você for comprar o chip, escolher o seu plano, já fale todos os países que você vai viajar ou pros países que você vai precisar fazer ligação, porque isso pode mudar e muito. Então, anota essa dica que é muito importante. Agora, Pri, tá bom, o que eu preciso pra comprar esse bendito chip e fazer esse plano aí recarregável do cartão pré-pago? O seu passaporte, gente. Basta o seu passaporte. Você vai se dirigir a uma das lojas de telefonia com o seu passaporte e escolher o plano que for melhor pra você. E, gente, disse que a Tim é uma das operadoras que tem mais planos que eles dizem sem vínculo. Que eles usam muito aqui, né? Onde você pode só pagar o mês e depois acabou, morreu tudo, você quer o chip e vai embora. Porém, depende muito. Uma dica que eu dou pra vocês, tente sempre pesquisar a cobertura naquela área. Um exemplo. A Tim, quando nós compramos aqui, eu não gostei aqui em Pisa. Agora, quando a gente foi lá pra Roma, eu já não gostei da Windy, que é a operadora que eu uso. Então, dizem que a Vodafone lá em Roma é melhor. Então, analisem tudo isso. E, Pri, quanto que eu vou gastar mais ou menos com esses planos? Gente, varia muito. Varia da necessidade. Se você quer ligação, se você não quer. Quanto giga de internet você quer. Mas vamos colocar em uma média entre 20 e 25 euros. Eu sei que a Tim tem um plano muito bom de 30 euros que você vai ter, se eu não me engano, são 10 gigas. Você vai ter ligação ilimitada dentro da Itália, por exemplo. Mas, se vocês vierem pra cá, tem também SMS limitado. Então, tem muita opção e, geralmente, vai ser entre essa faixa de preço. Agora, uma coisa que eu li, gente, que eu pesquisei e que eu achei bem interessante é o seguinte. Se você tem um plano pós-pago no Brasil, vai lá na sua operadora, pesquisa o roaming de dados pro exterior. Porque, às vezes, gente, eles têm uns pacotes bem legais que acaba que o preço não é muito. Então, às vezes, não vai compensar você comprar um chip aqui. Então, dá uma pesquisada nisso antes de vir e comprar um outro chip. Agora, Pri, beleza. Eu acabei de desembarcar no aeroporto. Eu preciso muito de fazer uma ligação, de acessar a internet. Gente, nas estações de trem, na maioria dos aeroportos, sempre vai ter uma loja dessas que você pode estar comprando o seu chip. Como eu falei, você só precisa do passaporte. E uma outra dica muito importante. Só saia da loja com o seu chip inserido e ativado. Porque se você sai dali sem estar tudo isso resolvido, você pode ter um problema. E lembre-se que, em alguns casos, pode demorar um pouquinho pra ativar o chip. Então, conte com esse intervalo de tempo aí também. Agora, Pri, eu estou indo pra morar. Gente, aí existem dois chips. Que é o recarregável, que é o pré-pago, e o abonamento, que seria o pós-pago no Brasil. Eu uso a conta, como diria assim, o de plano, que a gente fala no Brasil. E lembrando que, com tudo que você escolhe aqui em Itália, você paga de dois em dois meses. Então, o celular funciona assim. Eu tenho um plano, ele é 15 euros por mês, e eu pago de dois em dois meses. Então, a cada dois meses eu pago 30 euros. Esse valor vai variar muito, gente. Você vai achar esses planos por R$ 9,90, por R$ 10,90, por R$ 15,90, por R$ 20,90. As ofertas são ótimas e são muitas. Então, quando você escolher uma operadora, vá até lá, olhe todos os planos, gente. É muito barato e tem muita opção. Agora, Pri, eu não quero plano, Pri. Eu quero ir lá e fazer a minha recarga, igual eu faço no Brasil normal. Mas, você também pode fazer, é o tal do Ricaricabile, que eu falei pra vocês. O valor você pode recarregar semanalmente. Você pode recarregar mensalmente. O valor vai variar de R$ 2,50 a R$ 30,00. Isso você escolhe. É só você também, lá, quando você for comprar seu chip, ver tudo isso com a operadora. E, Pri, onde eu faço essa recarga? Eu tô morando na Itália e eu quero recarregar meu telefone. Meu Deus, eu engasguei como uma galinha aqui, louca. Gente, existe o tabaque. O tabaque é muito simples. Você vai lá, o seu número de telefone, fala que você quer uma recarga daquela operadora no valor de tantos euros. E eles fazem na hora. Cai automático. É muito fácil. Bom, e se você achou massa esse assunto de hoje sobre chip de telefone, não esquece, deixa o seu like. Se você chegou agora, não tá entendendo nada, a gente fala sobre vida na Itália, sobre Europa, sobre viagem. Se inscreve nesse canal lindo, maravilhoso. Não esquece também, gente, a gente conversa muito lá no Instagram, através dos stories, das fotos. Começa a me seguir lá e não esqueça da nossa página do Facebook. Eu divulgo muita coisa legal lá. Então, depois, no final do vídeo, tá tudo aqui na descrição. Agora, Pri, então, beleza. Não, eu quero fazer um plano, né, tá? Eu cheguei, eu quero fazer um plano. O que que eu preciso e o que que eu faço? Vamos lá. Você vai precisar já ter a sua residência, que você precisa de um endereço. Você vai precisar, lógico, né, dos seus documentos. E você vai precisar já ter uma conta em banco, porque esse plano, ele é adeptado na sua conta corrente. Agora, Pri, e o recarregável? É muito fácil, né, gente? Você só precisa do seu passaporte, mesmo se você não já tiver documento, só o seu passaporte é válido. Agora, gente, tem um outro chip que é muito utilizado pra quem viaja muito, que é aquele Easy Sim For You. Olha só que chique. Que eles falam que é bem legal e você pode fazer, solicitar online. Ele chega na sua casa. Os preços não são tão baixos, mas esse chip pode ser uma vantagem pra você que vai viajar. Por quê? Você faz tudo ali. Você coloca a opção do plano que você quer, ele já te dá a cobertura dos países, tudo que tá incluso ali. Então, você não precisa, tipo, desembarcar em Roma e ir comprar um chip e tal. Mas eu acho que esse tipo de chip vale se você for ficar mais dias ou então se você for viajar por vários países. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site desse chip que lá fala se você vai pra Europa, se você vai pros Estados Unidos, como que você faz pra comprar. Enfim, é muito prático, já tem os valores, tem o que tá incluso, a internet, se tem ligação. É muito fácil e como eu falei no começo, eles fazem entrega em casa. Então, pode ser uma ótima opção pra você que vai fazer um giro por aí. Bom, gente, esse foi o vídeo falando sobre as operadoras. Eu espero ter ajudado. Fica muito difícil pra mim falar assim, Ah, fulana, é compra esse porque é a melhor cobertura em tal lugar. Porque eu só moro aqui, aqui em Pisa. Eu uso a Windy, eu tô super satisfeita. Pra mim foi muito melhor que a Tim. Eu não gostei da Tim quando eu vim pra cá, pra Toscana. Mas pode ser muito melhor a Tim em Roma do que aqui. Então, a minha dica é, converse com moradores do local. Pra ver como é que é a cobertura, como é que são os planos. Mas, gente, tem muita opção. E operador aqui na Itália é muito barato. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com dúvida, escreve aqui o seu comentário. Então, se você tem alguma dica. Pri, eu uso esse chip, eu tenho esse plano. É muito massa o Paranáê. Deixa aqui o seu comentário. Vamos ajudar todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.